A interdição de direitos sempre foi uma decisão difícil para as pessoas com deficiência intelectual e mental e também para os seus familiares. A Convenção da ONU, Organização das Nações Unidas sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, trata a interdição como apoio voltado para a proteção do direito e autonomia da pessoa interditada. E este será o tema do nosso vídeo de hoje. Sou Issa Araújo, advogada e bem-vindos ao canal. Se por algum motivo alguém não tiver o discernimento necessário para praticar os atos da vida civil, trabalhar, casar, comprar, vender, precisará ser interditada. Interdição é o nome que se dá a um tipo de processo judicial no qual o juiz analisa o nível de compreensão de uma pessoa adulta e decide se ela pode ou não praticar sozinha esses atos ou se precisará da ajuda de outra pessoa. O Código Civil Brasileiro, no seu artigo 1767, traz uma lista das situações de pessoas que podem ser interditadas. Dentre elas estão as pessoas com deficiência intelectual e deficiência mental que falei, que não tenha completo discernimento e não conseguem exprimir sua vontade. O pedido de interdição é feito ao juiz, por meio de advogado ou defensor público. E é normalmente feito pelos pais, pelo cônjuge, paredes próximos, pelo Ministério Público ou ainda qualquer pessoa interessada. Após a entrada da ação, o juiz chama o interditado a sua presença em uma audiência para que ele fale sobre sua vida, sobre negócios, sobre bens e outros aspectos, de modo que o juiz possa verificar seu desenvolvimento intelectual ou estado mental, além do laudo médico dizendo sua necessidade, claro. E se confirmada sua incapacidade, poderá ser nomeado curador. Já postei um vídeo anteriormente sobre o tema, vou deixar o link aqui em cima para vocês. A partir de 2002, a lei deixou expressa que a interdição poderá ser apenas parcial e consta no artigo 1772 do Código Civil. O juiz assinará, segundo o estado ou desenvolvimento do interditado, os limites da responsabilidade do curador sobre aquele interditado, que poderá resumir-se às restrições como fazer empréstimo em bancos, assinar recibos de alto valor, vender, hipotecar, casar com comunhão total de bens, por exemplo, precisa de curador. E esta lei está de acordo com a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. E o apoio de outra pessoa deve ser proporcional e apropriado à circunstância da pessoa. Na interdição parcial, é importante que, antes de entrar com a ação, a família converse com o advogado ou defensor para definir quais as situações que o interditado irá necessitar de um apoio. Definidas estas questões, o juiz estabelecerá que a pessoa é considerada relativamente incapaz ou totalmente incapaz para os atos da vida civil. E a partir do reconhecimento da incapacidade parcial, a pessoa permanecerá também como dependente dos pais para fins de pensão por morte, plano de saúde, dentre outros direitos. A interdição pode cessar a qualquer momento, desde que exista a cura da deficiência ou da situação por ser transitória. A pessoa interditada pode ter carteira de trabalho. Pode. Mesmo que a interdição possa ser total, porque o trabalho é um direito fundamental e todos têm direito de exercê-la. No caso da interdição parcial, a própria pessoa interditada poderá assinar os recibos e contratos. E o curador somente dará a equitação das verbas recisórias no contrato. Se a interdição for total, caberá ao curador assinar todos os contratos, recibos e outros documentos. Outra situação. É possível a pessoa interditada ter carteira de habilitação para dirigir veículo ou automotor. Desde que a pessoa seja aprovada nos exames e preencha os requisitos previstos no código de trânsito. Que são basicamente saber ler e escrever e ter consciência do que é legal e que pode ser punido. Mas importante, que tenha testado o médico de aptidão física e intelectual para dirigir. Também é importante mencionar que a pessoa interditada apenas parcialmente tem o direito de receber pensão por morte se tiver sido inscrito como dependente pelo segurado quando ainda em vida. Pois bem, se o vídeo foi importante para você, deixe seu comentário ou pergunta. Peço que inscreva-se no canal, pois sempre estarei trazendo novos temas. Até o próximo vídeo.